E olha, nós vamos direto ao vivo para a cidade de Parnaíba, litoral piauiense, porque um crime aconteceu. Um latrocínio teria acontecido lá no litoral piauiense. Quem tem os detalhes é o correspondente da TV Cidade Verde em Parnaíba, Darival Júnior. Boa tarde, Darival. Boa tarde, Joel, seu boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O crime aconteceu há cerca de 20 minutos atrás, aqui no centro da cidade, e uma multidão tomou conta aqui de um local próximo aonde o assalto aconteceu. Inicialmente, o que nós sabemos é que uma pessoa teria sido assaltada aqui na região do centro da cidade, próximo a essa grande loja de variedades. Aqui também ao fundo já o carro do IML, que os peritos já vieram fazer a remoção do corpo e também toda a perícia criminal. A gente vai até chegar aqui, Joel, um pouquinho para tentar mostrar aqui, ver se a gente consegue ver alguma coisa. A todos os instantes, os funcionários abrem e fecham as portas, porque aqui nessa região da frente está interditado. Como tem muita gente aqui na frente, a gente não tem como chegar ali na região. Mas o que a gente pode saber é que um homem entre 30 e 35 anos, que trabalha em uma indústria de beneficiamento de leite aqui da cidade de Parnaíba, ele parou a motocicleta dele aqui próximo do local e vinha em direção próximo aos bancos, à região dos bancos da cidade de Parnaíba, quando ele teria se anunciado desse assalto. Foi quando ele conseguiu correr e entrou dentro desta loja e ele acabou falecendo aqui. Vamos conversar aqui com o cabo da polícia militar. Boa tarde. Quais são as informações que se tem até o momento? Boa tarde. Boa tarde, Darival Júnior. Por volta das 11h25, o cidadão conhecido como Francisco foi seguido. Ele envia uma mochila contendo valores. Até o momento não foi identificado quanto envia do valor. Então ele foi seguido por dois elementos, uma dor tipo preta. E ele foi alvejado. Acredita-se que o cidadão Francisco reagiu ao assalto. Ele foi alvejado naquela moto lá que foi abandonada pelo cidadão, pela vítima, que adentrou aqui a loja do Mesquita para pedir socorro. Mas infelizmente ele veio a falecer. Muito obrigado aqui ao cabo da polícia militar. Então a perícia criminal também já está aqui no local. O Joelso acredita-se que ele vinha com uma boa quantidade de dinheiro e deixou essa motocicleta dele próximo aqui à região dos bancos, no centro da cidade. Quando foi anunciado o assalto, ele foi alvejado ainda aqui na rua. Correu para dentro da loja, mas dentro desse comércio aqui ele veio a óbito. Joelso Jordânio. Obrigado.